Nós iniciamos uma reforma bem ampla, bem geral, do nosso complexo poliesportivo, uma obra de muitos anos atrás, feita em 94, na administração do CRAID, e logicamente obsoleta para os dias de hoje, em relação principalmente a atender as exigências do Corpo de Bombeiros para eventos oficiais. Então nós fizemos toda uma planilha de reforço de estrutura, a adequação do AVCB, que é o plano de elaboração para estar atendendo o plano de incêndio e segurança desse local, e logicamente vai envolver pintura e outras melhorias do poliesportivo. Essas obras começaram agora tem duas semanas atrás, a previsão de execução de seis meses, então durante esse nosso mandato nós iremos entregar mais esse benefício à nossa população. Nós tínhamos prometido isso no passado e realmente estamos fazendo aquilo que nós prometemos. Estamos em reforma também do nosso prédio da Vigilância em Saúde, que fica aqui no centro de saúde, aqui próximo à Igreja da Matriz. Nós temos uma praça no Morada do Sol em fase final de execução, a praça na Lagoinha ali no Nova Esperança. Nós temos um centro de fisioterapia respiratória que será inaugurado agora. E estamos planilhando e com projetos, e iremos ver se nós vamos executar vários recapeamentos asfálticos ainda esse ano, melhorias em drenagem pluvial, asfaltamento de algumas ruas, e logicamente isso trará muitos benefícios à nossa população. E também o Posto de Saúde Joaquim Tumé também, que tem previsão para ser inaugurado esse ano, prefeito. Como é que andam as obras lá? Isso mesmo. O Posto de Saúde Joaquim Tumé, ele se localiza no bairro Nova Esperança, próximo à Escola Deputada Euripe Descraide. Ele é um posto de 690 metros quadrados de construção, e mais uma praça ao seu entorno. Então, totalizando quase 2.700 metros quadrados. Ele está ali em torno de 35%, 40% das obras conclusas. A previsão de nós inaugurarmos ele seria em junho ou julho. Então, logicamente, depende do andamento das obras. A nossa previsão é essa. E esse posto vai ser muito interessante, por quê? Toda aquela localidade, depois da Severo Veloso, está desassistida em relação à saúde, para ter um local próprio deles. Então, teve muito crescimento urbano, é demográfico, mas todo atendimento é feito no Tontonha Tumé e no Donatina, que fica ali na Rua Ari Almada. E esse posto, logicamente, está superlotado pela sua capacidade estrutural. Então, esse posto Joaquim Tumé é para isso, proporcionar um acesso de mais qualidade para toda aquela população do Nova Esperança. E também, se você me permite, no dia 5 de fevereiro, nós iremos ter uma licitação aqui na Prefeitura de mais dois postos de saúde. Um também no Nova Esperança, para frente desse Joaquim Tumé, que está sendo construído, próximo quase ao final do loteamento, e outro lá no Pérola Negra. Então, teremos mais dois postos de saúde que serão licitados agora no dia 5. Parceria Prefeitura com o Governo do Estado, de Minas Gerais. O recurso para esses dois postos de saúde que serão edificados, já estão todos em contas da Prefeitura, para ir logo em breve, depois dessa licitação, ver quem vai ser o vencedor do processo licitatório, que eu possa, juntamente com a minha equipe, liberar o ordem de serviço para mais essas duas obras aqui no nosso município. Obrigado. Obrigado.